Fala família, tudo bom? Enquanto eu estou esquentando aqui o CBzão Vamos, a CBzona Vamos aqui responder a pergunta do Pedro Augusto Lima E ele pergunta aqui o seguinte XJ6 ou Shadow 750? Vocês são ótimos, vocês fazem cada pergunta E aí os haters, eles ficam me achando maluco Porque quando eu coloco no título Que é verdadeiro, né? É legítimo Aqui é a pergunta de um inscrito Aí os haters, quando eles vêm, eles me chamam de maluco Como é que faz uma comparação dessa? Mas está valendo, qualquer dúvida é dúvida E eu estou aqui para responder E o Pedro Augusto, ele pergunta aqui o seguinte Bom dia tio Chico, tudo bom? Venho pedir sua opinião sobre duas motos totalmente distintas As quais amo de paixão Ele coloca aqui Tenho 23 anos, meço 1,82m Pesando 103kg Meu uso será estritamente urbano Quase sempre acompanhado de minha esposa Ela tem 1,65m, que é bem pequena E ele bota risos Sou amante dos dois estilos Custom e Naked Meu trabalho fica a 7km de casa Totalizando 14km diários E aí tio Chico, o que me diz? Será uma compra totalmente emocional E ele coloca risos de novo Pois sei que são motos de manutenção com valor diferenciado Porém, gosto muito de ambas Desde já, obrigado e sucesso Pedro Augusto Então, está valendo Pedro Qualquer dúvida é dúvida E se você tem dúvida Tio Chico, responde Toca! Então Pedro Eu já tive uma dúvida dessa Há uns 7 anos atrás Quase 8 anos atrás Quando eu comprei a Bandidona Eu sou um apaixonado pelos 4 cilindros E também amo as Custom Aliás, eu amo moto, né? Eu amo qualquer tipo de moto Eu sou doido Eu gosto de todo tipo de moto Eu consegui realizar meu sonho De ter uma moto de cada tipo Só que o problema é que eu não tenho espaço Para manter todas ao mesmo tempo Mas um dia eu vou conseguir Mas... Hoje eu consegui realizar, né? Eu tenho uma Custom Tenho uma Trail Tenho uma Street Que é essa aqui Então... Mas na época Eu não estava com essa condição toda Eu não tinha essa condição De manter tantas motos Eu já tive Três motos anteriormente Lá alguns... Sei lá Uns 10, 11 anos atrás Mas... Depois eu tive que me desfazer Mas enfim Eu fiquei na dúvida Porque eu queria voltar A ter 4 cilindros E eu estava alguns anos Sem 4 cilindros E aí eu parei E pensei Caramba, eu quero uma... Eu quero de novo a moto 4 cilindros Que eu não aguento ver uma E ouvir o som Que eu fico doido Mas... Eu sou apaixonado Por motos Custom grande, né? Grandona E tinha uma LC 1500 Da Suzuki Eu acho que é Intruder LC 1500 Acho que não era Bulevar, não Me corrijam, tá, pessoal? Mas eu vou chamar de Intruder LC 1500 Ainda carburada Que eu acho que é Esse modelo mesmo Intruder E aí, galera Eu fui na loja Rodei com esse fuscão A moto era um fuscão, galera Aí rodei Testei Fui até o aeroporto Rodando com essa moto Caramba, galera Que emoção, viu? E o preço dela Era um preço equivalente Ao da Bandidona Na época Era 20... 21 mil 20 mil Por aí Era um pouco mais caro Que a Bandidona A Bandidona Na época Eu peguei Por... Não sei se foi 18 ou 20 mil Eu não me recordo Mas... Ambas muito novas Resultado Eu peguei A Bandidona Como vocês sabem E é mais ou menos O teu dilema, Pedro E aí Por que que eu fui De quatro cilindros Se ambas Não tem nada a ver Como você mesmo falou São motos distintas São propostas distintas Aí você falou Custos distintos Eu não concordo Custa é alto É o mesmo Só que Existem algumas Nuances em cada uma E especificidades Que deixam uma mais cara Do que a outra Por incrível que pareça Mas ambas são caras De manutenção Mas... Eu não... Não lhe... Não fiquei surpreso Não pela... Pela pergunta Olha Quase rola um sanduíche aqui É... Não fiquei surpreso Pela sua pergunta Porque eu também Já passei por isso Já tive essa dúvida E é totalmente compreensível Quando a gente ama moto A gente é apaixonado por moto A gente acaba tendo Esse tipo de dilema Em um momento ou outro E eu sei que tem vários inscritos aqui Que tem esse dilema E aí galera Pode mandar pergunta Não fica com vergonha não Achando que... Que eu vou achar doido Ou que eu vou criticar Ou até mesmo que os nossos colegas Vão achar você doido Manda a tua pergunta Que interessa Ou que você tem dúvida E a galera que critica Deixa pra lá Ignora Porque eles aqui São bobos Que eles não sabem É... Não sabem externar As suas dúvidas Enfim É só não ligar E ó Galera Seguinte Vai ter sempre um jumento Que eu vou chamar de jumento Essa galera Vai ter sempre um jumento aqui Com todo respeito aos jumentos Que vai deixar uma pergunta assim Ou um comentário Não é pergunta não Um comentário Mas não tem nada a ver Uma moto com outra Que comparação imbecil Que comparação nada a ver Uma moto não tem nada a ver com a outra Podem ler aí no comentário Vai ter um jumento Que vai... Não vai assistir o vídeo Não vai assistir o vídeo E vai fazer o comentário Simplesmente pelo título É um jumento mesmo E aí pode botar Hashtag jumento Bota em cima do comentário Desse imbecil Jumento Hashtag É um jumento Pra ver se ele se toca Mas não se toca não Os jumentos não se tocam Os jumentos humanos Não se tocam não É, enfim Pedro Eu fui na seguinte Eu fui no seguinte raciocínio A moto Custom É maravilhosa Tá É... E ainda mais aquela LC Que eu lembro muito bem Ela... Ela... É uma moto que eu queria Eu queria ter, né Tava muito, muito afim De ter aquela moto Mas qual é a situação A moto Custom Ela é mais cara De manutenção Aí o cara vai perguntar Você é doido, tio Chico Como é que você vai comparar Dois... Dois carburadores Ou dois cilindros Ou... Às vezes é um carburador Pra dois cilindros, né Mas no caso da LC Eu acho que são dois carburadores Me corrijam aí Os mecânicos Ou os especialistas É... Mas vamos lá Dois... Dois cilindros Contra quatro Não, tio Chico Moto Custom É mais barato Moto... Quatro cilindros É mais caro de manter Não, galera Não é Moto Custom É mais caro Sempre será mais caro Moto Custom É... 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 Quem gosta de Moto Custom Não é doido mesmo Porque... É caro manter Um troço desse É caro você Adquirir É caro de manter Mas vamos lá O negócio da... O meu raciocínio foi esse Eu fui de quatro cilindros Porque é mais barato manter Uma XJ6 hoje É muito mais barato De se manter Do que uma Shadow 750 Por que, tio Chico? Você tomou xarope hoje de manhã? Não Meu cara inscrito Venha Pode ver, meu irmão Não tomei xarope de manhã É o seguinte Como eu sempre falo aqui Manutenção de Moto Custom É uma manutenção especializada É uma manutenção que requer Uma mão de obra especializada Não é qualquer Zé Ruela Que abre Que desmonta uma Moto Custom Tem que ter um expertise nisso Uma experiência Um conhecimento Por exemplo A RL Moto Se os caras mexem em Moto Custom Recentemente eles estavam desmontando Refazendo todo o motor De uma M800 Boulevard Então Tem que ter expertise nisso Geralmente as motos japonesas E aí eu estou falando da Shadow 750 Elas tem Uma coisa muito legal Que é Elas são compactas Diferente das motos americanas Que são aqueles mastodontes As motos japonesas Elas são mais compactas E aí pra ver Tanta compactação Numa moto grande Que é a Moto Custom Eles fazem milagre Na engenharia E posicionam Às vezes Algumas peças E alguns Alguns acessórios Algumas peças De forma Insana Insana mesmo Então Pra um mecânico Dá um trabalho Desgraçado Desmontar uma moto dessa É um trabalho Titânico Você desmontar Uma moto dessa Desmontar um motor Às vezes Pra você chegar A um filtro de ar Tô dando exemplo Tá pessoal Mas às vezes Pra você chegar A um jogo de vela Você tem que tirar tanque Você tem que fazer um monte Gente É um trabalho Absurdo Por mais que você diga Ah mas moto quadricilíndrica Também é a mesma coisa Tem que tirar o tanque Mas é diferente A disposição das peças Claro Dependendo muito da moto Mas aí Dando já de cara A XJ6 É muito mais fácil Do que você desmontar Uma Shadow 750 Então A mão de obra De uma Custom E aí você pode ver Em qualquer oficina mecânica Claro O cara vai cobrar Um valor Alto Pra Pra uma moto Quatro cilindros Vai Tá Não tem jeito Mas quando ele olha Uma moto custom Ele já faz Ih rapaz Aqui é mais caro Aqui é mais complicado Porque ele sabe O trabalhão que dá Desmontar uma moto custom Só pra você ter ideia Eu tive E eu sempre uso isso Como exemplo Pra vocês entenderem Que a engenharia japonesa Pra eles conseguirem Colocar Tanta coisa Num espaço tão pequeno De uma moto custom Eles Miniaturizam Tudo A intruder Que eu tinha A intruder VS 800 Que eu tinha A bateria Era colocada Por baixo Da moto Eles fizeram Um alçapão Na parte de baixo Da moto Pra colocar a bateria Então Se eu tiver Que mudar A bateria Alterar a bateria Trocar de bateria Tem que levar Tem que levar a moto Olha que coisa de doido Tem que levantar a moto E puxar a bateria Por baixo Uma moto pesadíssima Então assim São locais Muito loucos Pra você Fazer certas disposições E eu já vi Moto dessa Sendo desmontada Dá uma trabalheira Dá uma trabalheira Então a mão de obra É mais cara E outra coisa Moto custom É caça níquel Eu já disse Isso pro meu irmão Julinho Ele comprou Recentemente Uma Iron 1200 Igual a minha E ele tá doido Querendo botar acessório E eu falei Cara Segura tua mão A gente é irmão Então a gente A gente se fala Assim mesmo E eu tô sempre Me dando Lhe dando conselho Dando conselho pra ele E ele me dando conselho E eu falei pra ele Cara Segura tua mão Segura a onda Porque moto custom É caça níquel Se depender Cara Você vai gastar Todo o dinheiro Que você tem Na moto custom Porque você vai botar Pedaleira Aí vai botar não sei o que Vai botar escapamento Vai botar cissibar Vai botar alforge Vai botar não sei o que Vai virar uma penteadeira De huta E aí Velho Você vai morrer Dinheiro ali E na hora de revender Não vai valer nada Todos aqueles acessórios Não valem de nada Então Moto custom É caça níquel Uma moto 4 cilindros O que você vai colocar Na moto 4 cilindros Tipo o XJ Você vai botar um KN Um filtro KN Pra poder ter uma performance legal Você vai botar uma ponteira É caro Mas você vai botar uma ponteira Você vai colocar uma vela de iridium Aí você vai colocar Algumas Frescuragem Que é manete Manopra Essas coisas Que eu não colocaria Entendeu Mas é isso Você não tem mais muita coisa Pra botar Não vai virar Aquele Sabe Aquele caminhão mexicano Sabe como é que é Caminhão mexicano Cheio de coisa Ou então Penteadeira de huta Não vai ser isso O XJ não vai ser isso Então vai chegar a hora Que você vai ter que parar De botar acessório Porque não comporta A moto não cabe isso Nem visualmente Nem na moto Já uma moto custom Você vai ficar gastando dinheiro Enfiando dinheiro E aí Eu não estou falando Que moto custa é ruim Mas nessa Nessa escolha Que você está tendo Pra ter É É Um custo legal Eu não aconselho A A Shadow Eu Pra custo benefício Por incrível que pareça Eu aconselho O XJ Vamos lá Presta atenção Eu vou finalizar Eu aconselho o XJ Custo benefício Você vai gastar menos Na manutenção Aí eu não sei Qual o preço de aquisição Deve ser o mesmo Pra ambas Mas vamos lá Pro conforto Da tua esposa Cara Shadow 750 Muito mais confortável Fora que A Shadow Aí quando eu falo De custo benefício A Shadow Vai consumir mais também Então você vai perder Em valor de manutenção A Shadow É mais cara Consumo de combustível A Shadow É mais cara E No caça-níquel Que você vai gastar Muito dinheiro A não ser que a Shadow Veja já Toda equipada Toda completa Aí beleza Menos mal Você não vai gastar tanto Porque você já está Com a moto equipada Massa Mas É A custom Acaba tendo Um custo maior Né Custom vai ter um custo maior E o XJ não Mas O XJ vai lhe dar mais Economia de manutenção Dentro dessa realidade E vai lhe dar Também uma economia Nos acessórios Porque vai chegar Um momento que você tem que parar Aí o que vai acontecer Você vai perdendo conforto Porque a tua esposa Ela não vai ter O mesmo conforto Da garupa De uma Shadow 750 Então Pedro Você vai ter que colocar na balança Aí não é comigo mais Eu estou lhe dando Só O panorama Né O que que você prefere Você prefere ter Um custo maior Deixa eu olhar Deixa eu olhar aqui Peraí Você prefere ter Um custo maior De manutenção E de consumo Ou você prefere Dar conforto A tua esposa E ter Um custo Um pouco inferior E aí vamos lembrar Tua esposa vai rodar Sempre com você Todo dia Toda hora Aí você tem que me dizer Como você vai usar A moto estritamente Urbano E pra deslocamento Então cara Eu acho que o XJ Seria mais interessante Pra você Mas Antes de tudo Antes de comprar a moto Duas coisas Leva a tua esposa Pra ela Montar no garupa E ela vai te dizer Olha eu gostei dessa Gostei dessa aqui E aí vocês vão ponderar juntos Tem que levar ela Porque Afinal de contas É sua parceira E ela vai te ajudar na escolha E você tem que pensar Nessa questão aí Da ergonomia pra ela E o outro ponto É o seguinte Leve Ambas as motos Para o seu mecânico De confiança Antes de fechar negócio Nem pensar Em fechar negócio Com essas motos Sem antes levar Pra um mecânico Pra que ele faça Uma avaliação completa Se você não tem Mecânico de confiança Esquece Não compra nenhuma moto Usada cara Eu não recomendo Comprar moto usada Ainda mais Quatro cilindros Sem um mecânico Pra avaliar Não compre Já uma moto Custom Você pode ter Vários problemas aí De elétrica Problemas até No motor Que você não pode Estar vendo Então cara Só compre essas motos Se você tiver Um mecânico de confiança Se você não tiver Cai fora E se você tiver Leve-as Para ele Antes De fechar negócio Galera Deixe o comentário De vocês Quero que vocês Ajudando aí O Pedro Beijão E até amanhã Valeu Pedrão E aí E aí E aí O que é isso?